Aviso urgente, o mar retrocedeu em vários países nas últimas 36 horas. Está sendo relatado um evento raro, onde o mar está recuando em vários países nestas últimas 36 horas, entre os países do Mediterrâneo. As pessoas ficaram em suspense total e temem que algo grande venha. Em países como Síria, Egito, Marrocos, Líbia, Líbano, Palestina, Israel, Turquia e Itália, Grécia e França foi onde relataram este raro evento. Na Turquia foi relatado ontem e hoje em Israel. Países como na Líbia e no Egito estão sendo relatados que o mar recuou de 10 a 15 metros pela primeira vez. Justamente hoje foi relatado um terremoto na Turquia, fora da zona das réplicas. Especialistas dizem que é da mesma falha onde ocorreu o poderoso terremoto há semanas. Segundo especialistas, forte terremoto pode acontecer nessas áreas. As pontes de Larnéia e Latakia, na Síria, estão agora sob ameaça direta de potenciais sismos fortes, pois as observações recentes indicam que a linha de falha está se deslocando para o mar, entre o Líbano e o Chipre. Tchau. Tchau. Tchau.